Kissimissi! Cadê você? Ela não deveria ficar sumida por tanto tempo! Ai não! Elmo? Você assaltou! Que brinquedo legal você tem aí! Vem brincar com Elmo! Corre! Calma! O que aconteceu? A Kissimissi tá bem? O que você acha? Ai, desculpa! Bom mesmo! Mas agora ele vem atrás de você! Ai! Poppy! Tá fazendo o que? Alguém sabe o que que tá acontecendo aqui? Eu disse... Você é surdo! Eu tô meditando sobre essa situação com a Kissimissi! Quero achar ela no éter! O Elmo devorou ela! O Elmo tá aqui! Isso deveria me preocupar? Sim! Muitos Muppets são problemas hoje em dia! Mas o Elmo é o mais perigoso! Aquele grupo sempre brincou com a Playtime Co! Como assim? Por anos! A Vila Sésamo sobreviveu roubando nossas ideias! Quando nós paramos, eles foram forçados a substituir Muppets por fantoches! E qual é a diferença? Muppets estão vivos, player! Duh! O que? Você achou que tinha um cara segurando o Kermit por trás? Olha, eu não disse nada! Sem a nossa tecnologia, a Vila Sésamo parou de crescer! Então eles tiveram que vender tudo! Nossa! Elmo foi muito humilhado! E se ele está aqui, é porque quer formar um exército pra recuperar tudo o que perdeu! Ele só precisa do mais novo brinquedo da Playtime Co! Eu! Exatamente! Ele tá vindo! Então a gente acaba com isso aqui! Três contra um! Não! Enfrentar o Elmo não é uma opção! A gente precisa de um acordo! Com quem? Surpresa! Elmo veio te pegar! Rua aqui! Você não pode se esconder do Elmo! O Elmo vai te pegar! Rápido! Isso não vai segurar pra sempre! Então o seu plano genial envolve o lixão? O compactador de lixo! Não insulte o lar do nosso colega! Nosso colega? Pense bem, player! Quem que vive numa lixeira? Não! Senhor Rabugento? Senhor! Está em casa? Essa não é minha casa, minha linda! E eu não sou mais um senhor há um bom tempo! Desde que a Vila Sésamo foi pras cucuia! Nossa, que pena! Pena nada! Essa é a primeira vez em uns três anos que não vem tanta gente me visitar! Então, como posso te decepcionar hoje? O Elmo está atrás do meu amigo aqui! A gente tem que parar ele! Ou o quê? O Elmo vai te dar um abração! Ou a sua casa vai ser destruída! Eu já disse, essa não é a minha casa! Deve ser até melhor se formos esmagados! Lutar contra o Elmo é inútil! O Garibaldo até tentou! Mas o coitado foi quase dizimado! Tem que ter alguma coisa que possa fazer! Olha, eu posso até tentar conversar com ele! Mas por algum motivo eu tô achando que ele não vai escutar! Por favor! Pelo menos tente! Tá! Ótimo! Agora vamos sair daqui antes de virar panqueca de lixo! Ufa! Essa foi por pouco! Ainda não acabou! Você tá aí! O novo brinquedinho do Elmo! Agora é com você, Oscar! Mostre como o sequestro é ruim! Ai, tá bom! Vamos lá! Elmo, sou eu! Oscar, o Rabugento! Você se lembra dos bons tempos lá na Vila Sésamo? Não! Diga! Esse! Nome! Eu vou te arrebentar! Você tá piorando tudo! Relaxa, Elmo! Você lembra da música? Lá, 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 lá! Tá funcionando! Xiu! Deixa ele terminar! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Mundo de Elmo! É isso aí, amigo! Respira e inspira! Respira e inspira! Não é melhor assim, mas calmo! É verdade! Tá bom! Isso é um progresso! É mesmo, mundo de Elmo! Você pertence a mim! Não! O que a gente faz agora? Agora é comigo! Pegou ele! Olha o que você fez com o Elmo! Olha pra mim! Papai! Tá tudo bem! Vão! Eu figuro ele! Ele vai te matar! Ei, Elmo! Para agora! Eu sei que é a mim que você quer! Se lembra do seu exército? Eu vou sem reclamar! Se você deixar a Poppy e o pai dela em paz! Não! Ele vai te despedaçar! O que você acha, Elmo? Elmo acha que seus termos são aceitáveis! Se qualquer um tentar seguir o Elmo... Eu vou arrancar membro por membro! Adeus, Poppy! Não! Por que eu não consigo me mover? Elmo te deu um docinho pra impedir que você fuja! Agora é só relaxar e deixar o cirurgião e o Elmo trabalhar! Não! Não! Ah! Você tá assustado? A Playtime Call faz isso o tempo todo! Elmo só tá aproveitando o que tem por aqui! Você já ouviu falar que dois errados não fazem o certo? Você já ouviu falar de vingança? Vingança não vai mudar o seu passado, Elmo! Nada vai! Eu sei que você tá com raiva, mas... Você tem que perdoar! É o único jeito de você superar toda essa dor que você tá sentindo agora! Não se preocupe, Player! Eu tô chegando! Isso! Elmo sabe que vai doer muito! Mas não se preocupe! Quando acabar, o Elmo não vai mais estar sozinho! Você nem deve saber o que não é ter amigos! Eu sei! Bem, então você entende o porquê eu tenho que fazer isso! E agora nunca! Você não me assusta! Não encoste na minha família! De novo! Poppy! Você me salvou! Amigos são pra isso! Vão E agora nunca! Você vai pra isso! Obrigado.